Ah, eu estou vendo aqui que na Real Quartos, até os vasos, tem o quarto para enfeitar, olha só. E essas flores também, não é? Também, essa promoção, os pedidos fechados, essa semana, eles levaram esse vaso como brilho. Quer dizer, então você que fechar um pedido aqui na Real Quartos, nessa semana, vai ganhar, ó, um vaso de flores como esse aqui, já com quartos e tudo. Agora, quer promoção? Aliás, tem um preço excelente aqui na textura. Como é que você vai fazer? Nós estamos com a textura 6,50 metros quadrados colocado. E tem outras cores? Tem outras cores, várias combinações. Temos também a granilha, que está muito bonita, e também ela está com preço de promoção. Ela está a 7,50 metros colocado. E tem as imagens da fábrica também, que é muito grande, tem um estoque para todo mundo deixar a casa bonita. É um material bem feito, com qualidade, com carinho, e também temos o graf real. Vamos andando até lá? Vamos mostrar. O graf real também está 7,90 o metro colocado. 7,90 reais o metro quadrado já colocado. Tem várias cores também para você escolher aqui com o pessoal da Real Quartos. Agora, você tem as opções também do quarto, é claro. O quarto, que é o nosso carro-chefe, que continua 6,80 o metro quadrado colocado. Agora, atenção, atenção, please, que esses trechos que nós passamos para você, tanto o revestimento interno como o revestimento externo também. Então, uma dica ótima, já é presente de Natal, não é? Isso, já é. E nós estamos no novo endereço, Avenida Papa João Paulo I, número 2.251, o telefone 6431544 e 6451062. É só ligar, gente, o orçamento é sem compromisso. Oba! E nós faremos o possível para atendê-los. Isso é muito bom. Isso é Real Quartos. Obrigado. Obrigado.